Eu me chamo Rogério Alves, sou guia de turismo e vou passar algumas dicas para quem vai fazer o passeio de bote no Eco Parque Porto da Ilha, onde oferece toda a infraestrutura para o visitante. Lá é dado todas as instruções referentes ao passeio. O visitante tem toda a infraestrutura necessária, loja, restaurante, sala de equipamentos, vestiário e guarda-volume. Após receber os coletes salva-vidas, o visitante recebe as instruções do passeio e embarca em um veículo por 5 km até chegar no início do passeio do bote. O percurso tem duração de aproximadamente 1 hora e meia, passa por uma corredeira e 3 cachoeiras leves. É permitido crianças a partir dos 5 anos, idosos, o passeio é acessível, inclusive para pessoas com deficiência. O passeio é indicado para toda a família, apenas restrito para gestantes e crianças menores de 5 anos. O que levar? Chapéu, repelente, óculos e uma garrafinha de água. Por segurança, não é permitido equipamento aos fotográficos. Para o passeio é importante uma roupa que possa molhar, chinelo ou papete e uma troca de roupa. O grande diferencial do passeio do bote é que no Eco Parque Porto da Ilha o visitante pode usufruir várias outras atividades, como stand-up, boia-cross, passeio de duck e uma grande área de banho nas cachoeiras. Venha e traga toda a sua família!